Isso que vocês vão ouvir agora é muito importante, é muito sério. Prestem bem atenção no que o Padre Duarte Lara vai dizer para nós. Meus queridos irmãos, o Padre Duarte Lara, ele é doutor em teologia e membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Então, prestem atenção. A palavra de Deus diz para nós que estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Esse sacerdote, ele tem esses sinais, porque ele vive a santidade na presença de Deus. Então, prestem atenção, mande para todos da sua família, seus amigos de grupo de WhatsApp, suas redes sociais, porque é um alerta muito grande que ele vai dizer para nós agora. É real que objetos que sofreram malefícios possam interferir na vida das pessoas e como saber que o objeto está sobre uma maldição? É possível que uma maldição pegue? Sim. É real que os objetos que sofreram malefícios podem interferir? Sim, é real. Você tem que ter cuidado. Infelizmente, hoje, até coisas que compramos em lojas se veram em rituais satânicos. É triste, mas tem várias empresas, algumas famosas, que submetem os seus produtos a rituais satânicos. E tem coisas mais simples, coisas que você compra de feira, às vezes, bijuteria, anéis, coisas de pedras bonitas, que também você tem que ter algum cuidado. Infelizmente, conheço alguns casos, por exemplo, uma jovem que num acampamento grande teve uma manifestação forte e um padre amigo meu estava lá, foi ter com ela, começaram rezando e Deus deu uma palavra de ciência para o padre e disse o anel que ela está usando é consagrado. e ele tirou o anel e o anel e ele dizia era um anel muito bonito. E então, depois, esses objetos, o ideal é destruir com o fogo, se for possível, às vezes são metais, são coisas que não dá para destruir com o fogo, mas, obviamente, que o demônio consegue atacar-nos por meio dessas coisas materiais. Então, temos que ter prudência, cuidado, às vezes até objetos religiosos. Dois casos que eu vou dar um exemplo, um quadro de uma imagem de Nossa Senhora que entre a imagem e a parte da madeira de trás, dentro tinha um malefício. Então, foi difícil perceber naquela casa de onde vinha o problema. dentro de um quadro de Nossa Senhora. Outro caso, uma imagem de um santo, já não sei que santo, Santo Antônio, Santa Rita, que dentro da imagem tinha um furo embaixo e uma tampa e dentro tinha um malefício. Então, até as coisas, o demônio é muito inteligente, usa coisas santas para jogar veneno. Por isso, é sempre importante pedir a um sacerdote para abençoar as coisas que usamos. Graças a Deus, aqui no Brasil, todo mundo pede. Mas, é importante e é eficaz. E é eficaz. Às vezes, tem situações até estranhas. O padre dá uma bênção e a coisa quebra na hora. Outro exemplo que estou lembrando, um casal que foi de viagem e comprou numa feira umas máscaras de madeira que se usam em África. Comprou por motivos de decoração. Achou bonito, artesanato e levou lá para a casa deles. Colocou na parede. Depois, desse dia, começaram acontecendo muita coisa pesada, muita coisa estranha e, só se percebeu depois que era das máscaras. Queimou as máscaras, volta a paz. Benção do padre. Portanto, temos que ter prudência. É um pouco como com os livros, com tudo. E, normalmente, praticamente 100%, os malefícios, as broxarias, sempre se usa uma base material para chegar à pessoa. Muitas vezes a comida, outras vezes a roupa, se usa muito a roupa, ou algo da pessoa, um pouco de cabelo, um objeto pessoal. Então, é bom também ser prudente, não é estar suspeitando de todo mundo, mas, às vezes, eu encontro muitas vezes as mesmas histórias. Eu digo, por exemplo, então, você faz quanto tempo que está mal? E a pessoa diz, faz seis meses, padre. E, há seis meses, aconteceu alguma coisa de especial na sua vida? Não. Eu digo, mas pense, na sua família aconteceu alguma coisa, tudo normal, no seu trabalho. Ah, no meu trabalho, só aconteceu uma coisa boa, fui promovida. Foi promovida? E alguém ficou bravo com a sua promoção? eu percebi que teve lá outra colega minha que ficou um pouco zangada, que ela pensou que ela seria a promovida, mas, no final, fui eu. E ela costuma dar coisas para você? É. Depois disso, ela, de fato, me deu um bolo e me convidou para comer na casa dela, mas eu estava sempre tudo bem antes. Então, você vê que com muita frequência, depois você vai rezar nessas coisas, o demônio se manifesta, a pessoa vomita coisas que tinha comido, então, infelizmente, temos que ser prudentes. como saber que o objeto está sob uma maldição? Normalmente, pelos efeitos, como eu dizia na casa, começa acontecendo coisas estranhas, barulhos na noite, luzes que ligam e desligam, coisas estranhas, então, você vê, tem algo errado, tem algo errado que não tinha antes. E é possível que uma maldição pegue? Depende, também, já falei que se você vive na graça, se você recebe Jesus na comunhão, se confessa, reza, você está cheio de Deus e por isso, as bruxarias, os malefícios não pegam, não funcionam. Contei a história do satanista que se converteu com a moça que rezava o terço e ia na missa e depois rezava o terço no final do dia outra vez. Então, um cristão que vive na graça está mais que protegido, então, não tem que ter medo, é o contrário, quando um cristão na graça de Deus clama o poder de Deus, como fazemos aqui, imagine quem tem medo e quem foge é o inimigo, no final, é ele que foge. Livros, músicas e símbolos que usamos podem fazer com que os demônios nos possuam. dizem que os demônios são mais fortes à noite, por períodos diferentes e influenciam a força do mal. Então, livros, músicas e símbolos podem influenciar, podem abrir brechas para o demônio? Certamente. Muitas músicas hoje, infelizmente, lá em Portugal se ouve muita música produzida nos Estados Unidos. Os jovens ouvem muita música produzida e os cantores de música pop não é só metal pesado, claramente satânico. Hoje, são músicas para jovens de 12 anos, 13 anos. Tem muita mensagem pesada e tem muita blasfêmia nas letras. e muitas invocações. Não sei se cá no Brasil não é muito, não sei se é tão conhecido como em Portugal, mas lá tem cantoras muito famosas, dessas mais pop, mais light, como Lady Gaga, Rihanna, e elas, os seus concertos são rituais em que matam animais e que tem sangue, são coisas pesadas, muito pesadas e portanto com uma aparência de coisa boa, você está bebendo veneno. Estes são os que parecem inofensivos, imagine os outros, músicas mais pesadas, aqueles que são abertamente satânicas, você pega a letra e você fica assustado, são invocações, maldições, umas a seguir as outras, então, isso é um problema, e eu com jovens, às vezes é difícil ajudá-los porque eles dizem, mas eu gosto da música, e não quero a letra, eu também, quando era mais novo, também tocava, tinha a minha banda, com os meus amigos, e tocavamos, e muitas músicas do mundo também, mas, quando eu comecei, quando caiu a ficha, quando eu vi, que estas letras, ofendem a Jesus, eu peguei os meus CDs, e destruí, um a um, porque, você não pode dar uma coisa que ofenda a Jesus a outra pessoa, não basta dizer, eu não quero ouvir mais, eu não quero ouvir, nem ninguém vai ouvir isso, isso ofende a Jesus, com os livros, também tem muita coisa, eu às vezes gosto mais de falar das coisas, mas, que tem uma aparência de bondade, porque o demônio é muito esperto, diz lá na carta, penso que na carta segunda aos coríntios, que sempre se veste como anjo de luz, se veste como anjo de luz, então tem muita coisa venenosa, mesmo, no fundo, a nova era, tem muitos livros que falam de anjos, até de Jesus, de paz, de amor, e que são venenosos, 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 coração na capa, então se você é católico, seja prudente, não seja em exeno, peça conselho, para quem o pode guiar, esse livro é bom padre? esse filme é bom? porque às vezes com boas intenções acabamos bebendo veneno, então tem aqui a virtude da prudência, eu vou Tchau.